Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu venho trazendo 5 piores erros que são cometidos na muda do seu trinca-ferro Não foi fácil juntar esses 5 erros, mas na minha interpretação Esses são os 5 piores erros mais comuns que acontecem aí no dia a dia do passarinheiro Muitas vezes fica sem explicação Então se você está vindo para assistir esse vídeo pela primeira vez Eu sou J.H. Pássaro de Fibra Estou aqui para poder trazer um pouco do conhecimento que a gente tem Para poder estar agregando junto ao que você já tem Se puder, se inscreva aqui embaixo no canal Deixe o seu gostei E se puder ajudar a gente na nossa causa Compartilhe esse vídeo Compartilhe uma das nossas lives Sem dúvida você estará ajudando bastante o nosso trabalho Bem gente, todo mundo sabe que o período de muda Ele é diferente para cada pássaro Por exemplo, a muda que o meu trinca-ferro está fazendo Dependendo dos cuidados que eu estou dando É melhor do que a muda que o seu está fazendo É aí que nasce a questão Por que que do vizinho canta mais e o meu canta menos Nesse vídeo a gente vai salientar justamente esses erros que acontecem Por que que um canta mais, por que que o outro canta menos E o primeiro erro, cara O primeiro erro que é muito comum do passarinheiro Começar a fazer no seu pássaro Quando ele entra no período de muda é o seguinte O pássaro entra na muda Começa a cair pena Esse é o primeiro erro Quando passa alguns dias o pássaro para de cair pena Porque ele não está encapado e nem está no local sossegado Entenda, local sossegado não é abandonado Local sossegado não é quarto escuro Lugar sossegado é um lugar com a passagem de pessoas Uma corrente de ar Que o pássaro possa estar bem estabelecido Que tenha sempre uma banheira Encapado com toda a sua lateral e costas cobertas Mas o que que acontece? Como ele não está desse jeito O pássaro começa a cair pena Aí de repente ele para de cair pena Eles põem na gaiola e saem para poder puxar Esse é o primeiro erro Não faça isso Se o seu trincaferro começou a cair pena Encerre ele Porque ele vai descansar Ele precisa de descansar Segundo erro que o passarinheiro comete No período de muda O passarinho esfria Começa a cair pena Ele começa a tocar canto de celular Você está entendendo? Aí é o fim da picada Esse é o segundo erro Sem dúvida Um erro dos mais clássicos Eles não entendem que é muda Então eles veem o passarinho parando de cantar Aí eles começam a botar toque de celular Sem dúvida esse erro é muito ruim O terceiro erro que sem dúvida acontece muito com o passarinheiro É trocar o pássaro de lugar Gente, quando um pássaro está fazendo muda na gaiola Deixa ele terminar de fazer a muda na gaiola Você não pode tirar um passarinho que está fazendo muda na gaiola E levar ele para dentro do voador Que é o próximo tópico que a gente vai ver daqui a pouco Eu vejo isso direto Gente, se o pássaro se sentiu bem Para poder fazer a muda na gaiola onde ele está Que isso é coisa raridade Você deixa o pássaro à vontade Porque sem dúvida, cara Trocar o pássaro de residência Pegar o pássaro na muda de uma casa e levar para outra A muda vai encroar Você vai ficar insatisfeito Não vai entender nada Vai ficar perdido Então, com certeza Esse terceiro erro aí é o erro clássico O quarto erro é o erro do voador Eu vejo muita gente Muita gente, tá? Mas é muita mesa Muita gente, beleza? Esse tópico Ele é muito parecido com o terceiro tópico Por quê? Se um pássaro começa a fazer muda no voador Tudo bem Ele vai ficar lá no voador Você quer fazer assim? Tudo bem Ninguém vai te impedir Não sou contra nenhum trabalho Desde que seja feito com amor e com dedicação Mas se o seu pássaro Na maioria das vezes Ele começa a mudar dentro da gaiola Tem sentido pegar o pássaro mudando E levar ele pra dentro de um voador É um choque de realidade muito grande Eu vim trazer pra vocês O conhecimento pra vocês poderem pensar O futuro chegou É o rei das lives Pensa comigo, cara E você vai tirar a minha opinião Você pode discordar de mim Eu não sou a última palavra Eu não sou unânime Mas pensa comigo Se nós não estamos dando um pontapé no vento Se o pássaro começou a mudar dentro da gaiola Eu posso tirar ele daquela gaiola Que é uma gaiola melhor Mas tirar ele daquele espaço Que ele já está acostumado Pra ele poder ir pra dentro de um voador Ele não vai fazer a muda Ele vai travar a muda E aí o que muitos passarinheiros falam Ah, meu pássaro faz a muda devagar Mas ele faz Você está criando dificuldade Pro seu trinca-ferro Se ele estivesse dentro da gaiola Já tinha feito a muda há muito tempo Ah, você não quer que o pássaro faça a muda rápido Você é daquele tipo Que não quer que ele faça a muda rápido Que não quer que ele fique sem cantar Que não quer que ele fique cantando devagar Você é aquele tipo que gosta que ele canta rápido Você está entendendo? Ah, não Você é aquele que não liga pra nada Que você não está nem aí Mas o outro O outro que não está na muda Está cantando dentro da sua casa O cara Que não tem dois trinca-ferro Ele faz de tudo Pra ver o trinca-ferro dele E fazer a muda mais rápido Você está entendendo? Esse rápido que a gente fala Não é ultrapassar os limites da natureza não É fazendo o tempo do pássaro Então Esse aí é o quarto erro O quinto erro Sem dúvida É o mais nocivo Pro pássaro É botar o pássaro fazendo muda Colado com a fêmea Gente Esse aí é o quinto erro E é o pior dos erros Eu sempre falo pra rapaziada o seguinte Vocês vão estragar o pássaro Estragar a fêmea E quando vocês quiserem Acasalar Não rola Por quê? Porque os dois já se conhecem Estão mais do que acostumados Fica muito complicado Você começar um trabalho Com pássaros Que já estão acostumados Vira tipo primo Tipo irmão Ainda que não seja Você entendeu? Fica muito pão Muito tchan Você tá entendendo? Fica muito difícil Então você que tá do outro lado Precisa entender o seguinte A maioria dos passarinheiros Fazem isso E a maioria dos passarinheiros Estão começando O seu manejo De maneira errada De maneira Que pode ser questionada E sem dúvida Não traz Nenhuma qualidade Seu pássaro pode ficar choco Seu pássaro pode ficar estressado Começar a puxar penas Por causa disso Seu pássaro Ele pode começar A ter algum tipo de distúrbio Seu trinca-ferro Ele pode ficar muito viciado Na fêmea E quando você puxar ele pra rua Ele não canta Tipo coleiro Então Quando você for fazer Esse tipo de manejo O que você vai fazer? Você pega o pássaro Você deixa longe de fêmea Bem tapado Não muda ele de gaiola Só se for pra uma gaiola melhor Gaiola Não voador Sem dúvida Você vai estar fazendo Um diferencial Bem gente Esses foram os 5 piores erros Que na minha concepção São erros mortais E erros definitivos Quando o passarinheiro Não sabe bem Como tratar A muda de penas Do trinca-ferro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Obrigado por tudo Paciência é tudo